e aí é a galera aqui que está falando aqui que para trás e para você galera mais um vídeo aqui ó de braço 2 inscritos e esse cara se inscreva no canal deixa o like de vocês e compartilhe nas redes sociais para os seus amigos também ao site redes sociais tá tudo aí na descrição galera no último vídeo a gente foi muito bem aqui ó conseguimos o título contra o guaraní ó troféu, foi um jogo difícil hein galera, o primeiro jogo ali ó, foi um ano aqui na nossa casa e o segundo jogo, jogo ali ó, 2x2 ali, contra o Guarani ali, a gente conseguiu o título porque fizemos ali ó, dois gols fora de casa ali, na casa deles, nosso primeiro título aqui, com o time do intervalo ó, tomara que seja ó, primeiro aí de muitos que a gente vai conseguir aqui ó, nosso primeiro troféu é esse galera, esse é o nosso elenco aqui ó, vamos que vamos aí, a gente tem aqui vários amostrosos aqui ó, que a gente vai fazer ali, mas eu vou colocar a base galera, é, eu vou colocar a base aqui, e é um ou outro ali, do time principal ali, e do terceiro time também aqui ó, esse vai ser nosso quarto amostor, temos jogo ali contra o Braga de Portugal ali, depois aqui ó, contra o time aqui do Colom, um time argentino, depois tem ali contra o Granato, o time espanhol, e contra mais um time argentino aqui ó, Serro Portinho ali, mais um amostor vai ser na nossa casa, bora tentar aí, umas vitórias aí nesses jogos aqui ó, Primeiramente, eu botei aqui ó, nossos jogadores aqui da base aqui ó, foi só jogador da base mesmo aqui ó, só jogador, não é só jogador, normalmente aqui ó, só os jogadores aqui, da nossa base aqui ó, não tem nenhum, só teve dois goleiros aqui ó, que também a gente vai testar ali depois, mas primeiramente bora lá, tem um jogo ali ó, contra o Braga ali é, se é um jogo difícil, bora ver como é que vai ser aqui ó, a garotada aí, da nossa base aqui ó, e aqui esse Guilherme aqui também, esse Guilherme ali vai como opção, bora primeiro tempo, deixa essa tática aqui ó, bora ver se a gente consegue ali, uma vitória ali, ou quem sabe o empate contra o Bragantino, fora que é um jogo difícil galera, municipal ali ó, no estádio ali do time do Braga ali ó, uma será ali Antônio ó, já mostrando ali ó, você vê isso ali, nossos garotos ali da base, será que pode ser ó, ele é volante galera, a gente tá precisando muito aí, de volante ali para a equipe, já faz o gozinho ali pra gente ó, já faz o gozinho ali, temos eu acho que um reforço aí já para essa próxima temporada, não sei, bora ver ali, se ele vai desenvolver bem ali, na base aqui, eu deixei como batido aqui ó, sim, deixei Luiz aqui, é do nosso time ali, do nosso alenco principal, mas ele não vivendo muito bem ali, eu tô dando mais chances dele aí, pra ver se ele melhora ali na nossa lateral galera, aqui na estatística, eles estão muito melhor ali ó, eles estão ali com 63%, posso falar contra 38, finalizações, 10 finalizações contra 6, é, estão muito melhor, mas bora ver aqui, no decorrer do jogo, se a gente consegue fazer mais um gozinho, Ah, já dei mais uma melhorada hein galera, a gente já tá chegando ali próximo aí, nas finalizações demais, na posse, bora estão indo muito melhor, prova que eu vou fazer algumas mudanças aqui, a defesa eu vou manter assim, porque, vivendo bem, então não vou mudar, meu campo, também não galera, vou manter esse meu campo, vou testar aqui ó, esse Gustavo aqui, aliás, deixa eu testar, né, botar ele aqui no tipo principal, tira ali Gustavo, entra Gustavo, e no meu campo, no meu campo, eu acho, eu vou manter assim, tem o que esse Sérgio, tem desarme, finaliza-se, passe, tem nível e finalização, e sigo, tem armação e finalização, desarme, tem passe e, e restauração, exercício, de Marcelo Santos, eu vou manter assim, só essa mudança mesmo ali no ataque, aliás, eu vou fazer uma mudança aqui ó, na lateral aqui, botar aqui, esse Wesley, ele aumenta, pronto, bora lá pra esse restante do jogo, mas, nós conseguimos empate, a gente faz mais um gol assim, ó, já começamos bem, agora, o tal ali, jogou bem, Romano ali ó, faz ali, dois ali, contra o time, do Braga, ali, aqui ó, tem aqui, desempenho, nossos jogadores, mais um goleiro da gente aqui ó, fazendo uma pontuação ali, boa hein, pontuação 6.2 ali, desempenho aí, do nosso goleirão, que é Antônio fez o gol, e também aqui ó, Romeu, cadê aqui ó, Afonso Romeu aqui, que estamos jogando, aqui ó, só você que, o nome dela é só Romeu, mas não é só Romeu mesmo, aqui ó, cadê, ah, tem outra aqui ó, esse, esse romano aqui, esse aqui, ah, esse é o Romeu, beleza, confundi ali, porque os dois ali, tem R, e também ali, quase ali, Romeu, também o nome ali, aqui ó, tem ali jogos ali, pela Liga dos Campeões, e ó, pela UEFA, Champions League, bora dar uma passada aqui ó, nas fases de grupo, vai começar agora aí ó, os campeonatos, e também aqui, a Euro também, galera, começa aqui ó, a Liga Europa aqui, também, então aqui, as fases de grupo, você que já tinha jogo, esse aqui é a feia para eliminar, então, essas são as que se classificou ali, para a fase de grupo, ó, bora dar uma passada aqui ó, tem ali, agora assim ó, começou ali ó, Liga dos Campeões aí, a primeira rodada aí, da Liga dos Campeões, foi esses jogos aí ó, galera, bora ver ali, quem vai ser campeão aí, da UEFA Europa League, e também, da Champions League, aqui ó, e aqui galera, chega proposta aqui, para a gente aqui, ser técnico, nossa galera, logo de quem, da seleção brasileira aí, será que eu convoco o time do Intervila, galera? Eu já vou logo assumir aqui ó, já vou assumir aqui a seleção, claro que eu não ia assumir outra seleção ali, claro que eu vou assinar aí, assumir a nossa seleção, que é a seleção do Brasil, bora ver, eu vou fazer, eu acho que vou levar mesmo, eu vou levar o time normal mesmo aí, porque se a gente for botar o time do Intervila, a gente vai ser eliminado ali, na primeira fase aí, além da fase de grupo, eu acho que a gente vai passar ali, com esse nosso time, eu sei que nosso time é bom, mas não tão bom já, para a gente, para uma Copa do Mundo, então, é, bora tentar ali, jogar bem ali, pela equipe, e depois pensar ali, em chegar, numa Copa do Mundo, aqui agora, sair pulando aqui, tem mais jogos ali ó, pela Liga Europa, e também ali, pela UEFA Champions League, e aqui, mais uma amistosa, e agora, contra o time ali, do Colom, ali, pelo campeonato, do, do campeonato de Intervila, vai ser pelo Amistoso, aqui ó, eu quero dar uma passada aqui, na seleção, aqui ó, seleção, amistoso, jogos aqui, jogos da seleção, convocação, beleza, a gente vai depois dar uma convocada na nossa seleção, eu quero ver aqui ó, internacionais, e as seleções aqui ó, bora ver aqui, as fases de grupo, a fase de grupo que a gente caiu aqui, com a nossa seleção, a gente caiu aqui ó, no grupo da, do Costa Rica, ali ó, Costa Rica ali, da Selva, e também da Suíça, nesse nosso grupo, tem aqui, os demais seleções também, aí ó, é, vai ser difícil, bora tentar o título, bora tentar o título aí, da Copa do Mundo, pra dar moral aqui também, a nosso agente aqui também, nosso técnico, aqui ó, nosso time, foi bem na última rodada, então, vou manter o mesmo time, galera, agora, só vou dar mais uma chance aqui ó, a Guilherme, sempre pede, por dar a chance ali, bora ver como é que vai sair, ó, fora de casa ali, contra o time aí, do Colom, e aqui, vou manter esse time, bora, ó, novamente aqui, a garotada aí, da nossa base, bora ver como é que eles vão vir, desenvolvendo aí, no decorrer dos amistosos, ó, 2 a 0, já começamos, não começamos muito bem, ó, 13 finalizações ali, com 3 ali, nosso time, e a nossa ataque não tá funcionando, galera, bora ver aqui ó, já vou fazer uma mudança, bora aqui, esse Oliveira aqui, também, o nosso segundo goleiro ali, da, da base, e só essa mudança, bora lá para esse instante do jogo, 3 a 0, olha, para o time ali, do Corom, bora fazer uma mudança no ataque, bota aqui ó, esse João Gabriel aqui no ataque, e no meu campo, vou botar aqui, esse Lucas, e também esse André, chegando aqui, ele joga aqui, joga pela direita, então, bora botar aqui, ó, no lugar aqui desse Lagugi, a gente, a gente já fez três substituições, então, é assim, bora lá para o instante do jogo, a 3 a 0 ali, temos o pênalti aqui ó, bora botar aqui, Gustavo, não, João Gabriel acabou de entrar, galera, então, vou manter aqui, com o Gustavo, bora ali, ó, Gustavo ali, tem velocidade, finalização ali, é habilidade aí, do nosso jogador, ó, chute forte, e, uma só, ó, perfeito ali ó, a gente terminou ali, 3 a 1 ali, contra o time do Colom, a gente ficando ali, né, não derrota, a gente só fez um golzinho ali, fora de casa, aqui ó, de pênalti ainda mais, aqui ó, não foi muito bem aqui, Guilherme também aqui ó, foi a pontuação, igual com ele aqui, Oliveira ali, ó, nosso segundo goleiro ali, da nossa base, e aqui, ó, o Braga ali, ó, mete 4 a 1 ali, na equipe do Bademuniquinho, o Braga, a gente jogou nomes todos, e a gente venceu, eles foram ali ó, e derrotaram a equipe do Bademuniquinho, aqui ó, tem aqui os demais jogos aí, ó, pelas quartas de finais aí, da UEFA Champions League, essa foi os que se classificaram, ó, jogo dele, e aqui ó, tem que for eliminado o Braga, nossa, eliminou ali ó, Barcelona hein, galera, eliminou o Barcelona ali, o time do Braga, então tá com um time muito forte, bora ver aqui ó, os demais jogos, tem ali também pela Liga Europeia também, bora passar aqui, tem aí ó, o jogo de volta, o Braga com secas, fica assim ó, para semifinais aí, da UEFA Champions League, vai pegar ali a equipe do Napoli, o Real Madrid ali, pega o Manchester United, bora, bora, bora aqui ó, para ver aqui, os demais jogos ali, tem ali também pela Copa Argentina, mas não interessa muita gente, e a primeira rodada aqui ó, foi deu ali, Real Madrid ali contra o Manchester, e aqui deu um empate ali, Braga contra o time ali do Napoli, bora ver aqui ó, jogo de volta aqui ó, como é que vai ficar ali, tem também ali a Liga Europeia, mas tem aqui, convocação aqui ó, para a seleção, eu vou fazer aquilo que eu disse a vocês, não vou convocar ninguém, galera, não vou colocar ninguém, eu vou deixar ali a gente melhorar bem ali o time, aqui ó, vou convocar aqui automático, e esse vai ser um dos do time, galera, não vou mudar nada aí da seleção, Tite deixou assim, então bora com o time assim, para pular aqui ó, não tem mais o que fazer ali, bora lá pular, e a gente vai no próximo vídeo, aí vou deixar o próximo vídeo ó, eles terão aqui pela Copa do Mundo aí, fazer um vídeo só ali, da Copa do Mundo, bora tentar o título, para botar também no meu currículo, galera, para a gente ali ter mais, botar mais medo ali, nas demais equipas aí, que a gente vai enfrentar ali, com o Intervila, então aqui ó, deixa eu ver aqui, quanto é que está o tempo aqui do vídeo, nosso vídeo ficou pequeno, né, mas eu vou deixar assim mesmo, porque ó, eu quero deixar esse próximo vídeo aí, só para ser aqui o vídeo, pela nossa seleção brasileira, aí ó, tentar o título, bora ver se ele não consegue, se ele não conseguir, a gente vai os jogos também ali, pelo Intervila, galera, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo inteiro a você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, gravando seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri